Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 aqui no canal. E hoje um vídeo muito especial, um projetinho um pouco diferente, espero muito que você goste. E antes de começar, já solta o like para você não esquecer, porque esse vídeo vai deixar você vidrado. Na thumb e na foto do vídeo, você já deve imaginar o porquê desses dois carros e Monza, mas talvez você que eu não conheça tão bem ou não acompanhe tantas histórias da Fórmula 1 deve estar perguntando, Rafa, mas não vai sair as dicas de qualificação, as ajudas, eu preciso correr e tal. Mas galera, a pista de Monza é a pista, eu acho que uma das pistas que mais tem vídeos no canal e que mais dicas eu passei de setup, de acerto, de tudo. Tem até uma de Fórmula 1, dicas de qualificação de Monza, tá? Então tem muita informação para você. O que eu vou fazer, galera, é o seguinte, nós estamos aqui com dois carros, certo? Um é a Williams FW25 do Montoya e do Ralf de 2003, tá? Início 2004. E aqui nós temos a Ferrari do Rubinho e do Schumacher FW2004, início 2005. Eu digo que sempre no GP da Austrália eles ainda tentam levar um pouco o seu carro. Então ele já é um carro bem mudado, mas ainda não é, digamos assim, um carro novo. Por isso que eu disse é um 2004, 2005 e aqui um 2003, 2004, beleza? Só que aqui a gente tem um Ferrari V10, um motorzinho Ferrari V10. E aqui nós temos um BMW, motor BMW V10, tá bom? E o que aconteceu, galera? Existe uma controvérsia aí de recorde de pista, tá? Nos testes, isso foi em teste, por isso que ele não é tão oficializado e rola essa discussão. O Montoya, em testes, tá bom? Em período de teste, ele fez com esse carro FW25 o tempo... Vamos arredondar, tá, galera? O tempo de R$1,19,500. Vamos arredondar para ser fácil, tá? R$1,19,500. E a Ferrari do Rubinho, o tempo dele é mais oficializado. Em 2004, ele fez, na qualificação, né? Acredito na pole dele em 2004, que ele venceu, né? Em 2003, ele ficou em terceiro, eu acho. E o Montoya em segundo, né? Schumacher em primeiro, se eu não me engano. E em 2004, ele venceu. Na qualificação, ele fez 1,20... 1,20, zero, tá? Então, Montoya, 1,19,500 e o Rubinho, 1,20, zero. Digamos, tem meio segundo de diferença de um carro para o outro. E o que nós vamos fazer? A gente vai para a pista testar esses carros para vocês. A gente já mata dois num só. Todo mundo queria que eu trouxesse a BMW, né? A Williams com motor BMW. E eu estou trazendo e vou trazer também esse carro do Rubinho, do Schumacher, a Ferrari F2004, que eu trouxe já no F1 2017. Galera, então vai ser muito legal. Regras. Talvez eu dê duas voltas num carro, três, quatro, e na outra duas, não sei. Quando acertar uma boa volta, eu vou achar que a volta é boa. Mas, regras. Vai ser sem ajuda para a gente sentir o carro. E setup padrão. Tem que ser setup padrão, tá? Então, vamos botar aqui. Não, aqui, vamos entrar aqui. Até fiz isso em live, tá? Então, até tem um tempo da galera, inclusive, tem o meu aqui, da Ferrari, o 21, que eu fiz em live, sem acerto, nada. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, acerto padrão, tá? Acerto meio ali, tá? Então, é acerto padrão, meio. Não vou mexer. Aí você fala, mas Rafa, não vai ficar igual. Porque essa pista você tem que tirar asa e tudo mais e tal, para ficar bem rápido. Mas a gente também não vai ter acerto deles. Nem vai ter o tempo deles. Nem vai ter a época se estava frio ou não estava. Se estava úmido. Se a pista estava com muito grip, tinha acabado de acontecer uma corrida ou não. Tem muita variável. Como eu falei, realidade é realidade. Virtual, virtual, a gente vai fingir que isso aqui está bem honesto, beleza? Então, primeiro eu vou com o carro do Montoya, tá? A FW, 25, para a pista. Vou dar umas voltas. Vou passar um pouco pela pista. E depois a gente pega um carro que a gente já conhece, carro do Vinho, o FW 2004. Beleza, galera? Então, vamos embora para uma pista. Vamos acelerar que vai ser muito show. Vamos embora. Galerinha, então, primeira coisa, eu vou passar mais ou menos como a gente vai fazer, tá? Então, para iniciar a volta, a gente está aqui na parabólica. Óbvio que a gente vai ter que buscar o máximo de velocidade para estar trazendo para a reta a milhão. Esse carro tinha mais ou menos 600 quilos redondo e 7 marchas, tá? Então, essa é a grande diferença. Os dois vão chegar perto do 340, 350, eu acho, no final da reta. Que eu me lembro, que eu fiz na live, não tenho certeza. E vamos para a primeira variante, tá? Da pista. Retão. Cara, eu adoro o Monza. Eu adoro o Monza. Eu acho essa pista fantástica e simples. Então, antes da placa de C, a gente vai estar reduzindo. Esse carro, a gente vai jogar primeira. Talvez no Fórmula 1 a gente use segunda aqui, no Fórmula 1 2018. Mas a gente vai jogar primeira. Sempre lembrando que eu sempre falo. Monza é uma pista que você tem que preparar a saída. Se você entra rápido, você vai ser o cara mais lento do mundo. Então, entre sempre pensando na saída, tá? Não é nem questão de slow in, fast out, nada. Cara, porque é muito subjetivo. Entre devagar. Não, você precisa entrar devagar. Entra certo para sair bem. Basicamente é isso, tá bom? Então, entra certo para sair chutado. E aqui você vai botar a primeira e vai sair apontando para lá, a visão sempre o mais longe do possível e vai sair pisando. Esse carro, galera, ele faz um barulho muito estranho. Que às vezes eu acho que, não sei se é bug ou o próprio Fórmula 1 dá a entender que talvez seja o controle de tração da época, algum sistema ajudando. Então, ele dá uns barulhos de raspada. Vocês vão ver quando eu forçar muito primeira e segunda que ele faz um barulho um pouquinho diferente, tá? E galera, não precisa usar controle de tração. Esse carro, ele é muito na mão. É extremamente na mão. Ele é colado no chão, beleza? Aqui a gente vai se acelerando. Vamos para a segunda variante. A gente vai estar em sétima marcha. E lá na frente, um pouquinho antes da placa do 100 também, logo embaixo do tout, a gente vai descer para a segunda, tá bom? E aqui é outra coisa, outra... Mesmo runinha. Vai entrar aqui, o mesmo jeito e vai sair já apontando lá para a zero e tentando trazer o máximo de velocidade, tá? Esse carro, ele vai aceitar duas marchas aqui. Vocês vão ver que eu vou fazer uma volta quinta jogando para a quarta e quinta jogando para a terceira. A terceira, ele entra mais o bico. E eu consigo entrar mais rápido. Mais ou menos no tempo, eu queimo muita velocidade. Já se a gente fizer de quinta para a quarta, a gente tem que meio que controlar um pouco. Mas na hora de pisar, a gente não precisa trocar de marcha. Já está na quarta e ela vai esticar. Eu até acredito que se você acertar o ponto certo e reduzir só uma com esse carro, é melhor. A Ferrari, vocês vão ver que ela entra bem melhor, é só uma que você desce e fica excelente, não dá dúvida. Aqui na placa de 100, a gente vai estar em sétima e vai descer para a quarta. Cabe terceira também, mas eu vou fazer quarta. E aqui na Sky, a gente tem que formar uma reta aqui, tá? Então você entra aqui e você tem que ver uma reta. Basicamente isso. Então você vai entrar bem aqui na Sky, não vai acelerar tudo ainda porque a gente vai priorizar a saída. Meu amigo, quando o teu carro apontou ali naquela próxima zebra, pode arregaçar. Aí você vai pisar e vai tocar, ele vai obedecer e você vai quase lá fora, sempre com o pneu para dentro e vai trazer tudo o que você puder. Beleza? Vamos fazer uma voltinha mais rápida. Ah, faltou aqui a parabólica, né? A parabólica a gente vai estar em sétima. Esse carro dá para descer também duas para a quinta, como dá para descer três para a quarta. A minha referência vai ser a placa de 50, tá? Então dá para a gente descer para a quinta, como descer para a quarta também, tá? Como eu estou mais lento, eu vou sair em quarta primeiro, buscando velocidade lá fora. Meu amigo, curte o show aí. Vamos lá, olha esse som. Dá um desconto aí, que eu esqueci que eu estava... Eu esqueci que eu estou com um carro de sete marchas e desci contando para a primeira, passou uma mais, beleza? A gente vai fazer mais uma, fica tranquilo. Faltou marcha ali, ficou com um ponto morto. Então aqui dá para jogar duas, olha. Como dá para jogar só uma. Aí você aponta bem e sai, beleza? Essa aqui vai ser só para esquentar. E agora a gente vai tentar fazer pelo menos duas voltas extremamente boas. Se demorar, eu dou uma cortada. E se for rápido, a gente vai assistir ao vivo aqui, beleza? Ó, quarta, bota a linha reta, apontou lá, vou acelerar. E traz o bichão aí, tá? Aqui vamos fazer... Vamos fazer com três marchas agora, bora. Perceba de vez em quando ele parece que arrasta o assoalho, mas não está arrastando, é? Quando a gente força uma aceleração. Saímos bem, ó. Saímos muito bem. Vamos ver se a gente acerta agora. E aí Ponto E aí Na de lesma ali eu fui meio lento nas duas Não fiz nenhuma coisa nem outra Mas o tempo não tá ruim não O tempo não tá ruim não Ó, quatro décimos, tá? Lembrando que o tempo que tá aqui É da Ferrari, tá bom? Então a gente fez Um vinte e um meio, um vinte e um seis Vou tentar mais uma Vamos ver se a gente acerta melhor lá Vamos ver se a gente acerta melhor lá Não repara muito com esse cortador aí de prazer aí, de Nutella aí, a gente não pode nem encostar nas dedos que os caras já cortam o nosso tempo. E o tempo tá um pouquinho mais alto. Agora eu joguei três, ó. Meio segundo, né? Vou tentar só mais uma. Meio segundo. Se eu ver que não vai ser, eu já paro e já troco de carro. Mas tá bom, meio segundo, o carro tá em stop, né? Não mexemos em nada nele. Se eu ver que não vai ser, eu já paro e já troco de carro. Tá melhor, né? Tá melhor reduzindo mais, hein? Porque ele tá sem frente, o carro. Aí ia querer forçar demais, rapaziada. Porra, você acha que o carro tá super bom dentro, porra, carinha? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ser bem coerente, tá? A gente errou ali. 1,21,5. Vamos fazer assim, 1,21,5 é o tempo desse carro que eu fiz com ele dessa forma, beleza? Vamos ser bem justos, 1,21,500, beleza? Então já dá pra ver que ali, em live, eu já fiz 1,21,200 com a Ferrari do Rubinho. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer agora. E vai que a gente consegue bater esse tempo aí. Vai ser muito legal ao vivo, né? Beleza, galera? Então vamos trocar de carro. Mas antes, vamos mostrar esse carrinho pra vocês. Carro lindo aí. Vamos parar ele aqui, vou mostrar ele pra vocês. Olha, o avião tá ligado, ó. Ele fica com uma aceleração linda, ó. Esse carro é muito bonito mesmo, muito bonito. E aí, galera? Preparado? Vamos lá, mostrar pra vocês aqui a informação. Foi com esse carro mesmo que eu bati, tá? Então, ó, mesmo, vai ser a padrão 3, tá? Pra vocês saberem. Eu tinha feito em live esse tempo aqui, tá? Mas a gente vai... Eu espero muito que a gente melhore esse tempo com esse carro. Pra gente não ficar tão longe, beleza? Vamos lá, então. Já é outro som, é outro carro. Um ano avançado é uma Ferrari. E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? Bater no nosso tempo. Agora, chegar no recorde vai ser difícil. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá! eu vou tentar descer duas ali para ver tá na próxima acho que eu vou descer duas ali para ver se ele pega melhor deixa eu fazer um teste aqui com descendo 3 também precisa tirar muita coisa olha aí olha vamos lá mais uma olha aí 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 Não acredito, cara. Estamos encostados com o recorde, cara. Não acredito, cara. Meu Deus, eu não acredito nisso, velho. Eu vou tentar de novo, eu vou bater esse recorde, cara. Não pode. Não acredito, cara. Não acredito, cara. Não acredito, cara. Mas eu, cara, quando eu comecei a gravar com vocês e vi que era possível baixar, eu falei, não, agora eu vou fazer isso aí. 1,19,900. Aviso o Barrichello lá que ele vai ter que baixar o tempo aqui de novo. Galerinha, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira, né? Do entretenimento que foi esse vídeo. Não foi pra comparar tempo, não foi pra fazer nada. Simplesmente falar um fato, né? De Monza, né? É uma das pistas favoritas do Lubinho. Ele anda demais. E essa Ferrari fez algo que até hoje estão tentando tirar. Então, é um carro formidável. Não é à toa que, sei lá, quantos títulos eles ganharam? Eles ganharam, sei lá, cara, das 16, 14 provas, né? Sendo, sei lá, 12 do Schumacher, 3 do Lubinho ou 2 do Lubinho, não lembro bem. Mas foi um carro absoluto, tá? Absoluto naquele ano de 2004. Sendo que as únicas vitórias do Lubinho, se não me engano, foi essa e uma após, né? Foi essa aqui e uma depois dessa que meio que o campeonato estava decidido. O Schumacher deixaram ele trabalhar um pouquinho, coitado. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, alguma informação. Curtam bastante o final de semana de Monza. Espero que seja uma corrida muito legal, diferente da última de Spa, que foi, eu acho, uma das corridas mais brochetes que eu vi do ano. Mas é isso, galera. A Rafa me vem ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui! Fui! Fui!